Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube, trazendo com vocês mais um vídeo. Estou aqui com a placa de PubCard, vai me apresentar um código de erro e olha o que aparece. E, é, I000, olha o código, vamos apagar a luz aqui para vocês verem claramente, o código de erro é o 3000, qual é esse código? Vamos lá, vou revelar para vocês agora, primeiramente aqui de tudo, é nós tirar um pente de memória, então nós vamos tirar esse pente de memória e vamos ligar a placa. Ó, vamos lá, agora sim, D5, D4, D4, D5 e pronto pessoal, 85840062, placa funcionando perfeitamente, o erro estava na memória, beleza? Para nós ter 100% de certeza que esse barramento primeiro está funcionando, é muito simples, primeiramente a gente vai desligar a placa, vamos colocar esse pente de memória aqui no primeiro e ter certeza que está tudo ok aqui e matando a nossa, tirando a nossa dúvida, deixa eu só. Vamos tirar a nossa dúvida, e a placa funcionar. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe pessoal e até a próxima.